Música Elene Gomes Bernardes, estou fazendo a terapia aqui com o Marcos Estou gostando muito, eu estava muito ansiosa, muito acelerada, sem qualidade de vida E deu tudo certo, e trouxe meu marido aqui também Que eu achava que depois de 40 anos de casado, que ele não tinha mais jeito Era muito acelerado, estressado, gritava muito com as pessoas de dentro de casa principalmente E agora ele está uma maravilha, bonzinho, carinhoso, bem mansinho Ele gritava inclusive com você também? Ah, gritava, gritava com os filhos, gritava comigo, sempre estressado Agora ele está muito bonzinho, carinhoso, então eu recomendo esse tratamento É uma terapia que eu acho que todos teriam que fazer para melhorar a qualidade de vida Ele fez quantas sessões comigo? Ele? É Duas Fez duas sessões e já está bonzinho, tem mais duas, vai ficar melhor ainda É Ok, obrigado Meu nome é Marci, eu tenho 54 anos, sou advogada e adoro ou adorava comer pão, doce, muita coisa assim Porque era extremamente ansiosa Hoje essa já é minha segunda terapia, minha segunda vez que eu venho, já vou para a terceira E eu já não sinto tanta necessidade de comer essas coisas, pão, doce, essas coisas Eu prefiro comer frutas Está comendo mais frutas Mais frutas E já vi que eu também já eliminei algum peso Eu não me pesei ainda por conta de não procurar, não ficar tão ansiosa Deixar as coisas acontecerem mais calmamente Mas eu senti que eu já eliminei algumas medidas Ótimo, muito bem, estamos aqui na Pax, na terapia coletiva de emagrecimento Então essa vai ser a terceira sessão Vamos conversar aqui com essa linda, qual o seu nome? Pode falar bem alto, senão não sai o som, tá? Meu nome é Sandra, hoje é a segunda vez que eu estou vindo Eu estou comendo menos do que eu comia Mas eu como porque eu gosto, não que eu sinta vontade de comer E eu estou dormindo melhor, estou mais disposta E eu saí, fui a um evento, onde eu comi assim, bastante Não consegui comer nem a metade do que eu comi Então eu acredito nesse método E estou aqui hoje para fazer a regressão Para eliminar esses sentimentos negativos que causaram esse excesso de peso Eu não engordo faz muito tempo Mas eu não quero mais traduzir dessa forma as minhas emoções negativas E por isso que eu acredito nisso que eu estou fazendo Que ótimo, parabéns Você falou que você está colocando, comendo só a metade, né? Você põe a comida e come só a metade Eu põe a comida, mas então é uma judiação E daqui eu pago por quilo, né? Não consigo comer tudo Eu estou comendo tudo Eu preciso acostumar por menos para eu comer Ótimo E quantos espetinhos você comia e quantos você comeu depois da terapia? Eu comia do 10 a 12 Eu consegui comer só 5 E tomei só um suco de laranja e um chope Sendo que antes eu teria tomado caipirinha e tudo mais Então eu acredito nisso que eu estou fazendo Mesmo que eu não venha a emagrecer Eu acredito no que eu estou fazendo Para eliminar as minhas emoções negativas Para me tornar uma pessoa melhor Ótimo, muito bem E aqui essa outra linda Qual o seu nome? Fala bem alto Bom, eu me chamo Cris Barros Eu trabalho com implantação de sistemas Então a gente trabalha com muita pressão Eu estou aqui na minha segunda sessão E a diferença que eu senti foi ótima Porque eu também gosto bastante de comer pão E toda vez que eu vou pensar em comer pão Me dá um certo enjoo Então eu troco o pão normalmente para um iogurte E está se tocando Então está muito bom Fantástico E eu estou hoje aqui para também ansiosa E de uma forma positiva com a questão da regressão Para eliminar essas energias ou sensações Que me motivaram a ter um peso a mais Ok, muito bem E aqui tem a Valesca, é isso? A Valesca que trouxe o marido O marido está ali Então ela gostou Acho que gostou, né? Para trazer o marido, né? Muito Então conta Eu tenho 34 anos Eu sou administradora E essa terapia Essa hipnose, né? Esse tratamento de hipnose Ela fez um efeito Eu faço terapia há um ano O efeito de paz que você me fez em uma sessão Eu não consegui em um ano de terapia Então assim Foi uma transformação muito grande Que eu senti na minha pessoa Na ansiedade Na forma negativa de ver as situações Então eu estou conseguindo ser uma pessoa muito mais positiva E consequentemente Eu sempre quis isso Mas o negativo vinha primeiro E em todo lugar que eu fui Que eu fiz mil coisas Já até reikiana eu sou Mas para ver se eu tentava controlar essa ansiedade E todo mundo falava O seu problema é a autoestima O trabalho que você fez com a minha autoestima E com a paz interior que eu recebi Não tem preço Foi uma sessão que foi Mudou a minha vida Espetacular Foi espetacular Fantástica Ok Eu estou mais simpática também Eu notei que eu estou mais simpática Você está mais simpática? Eu notei isso Antes eu era mais mal-humorada Agora eu estou melhor Aham Está se sentindo mais linda, né? Mais linda ainda do que já é E aqui está o marido Qual o seu nome? Meu nome é Eduardo Eduardo, você sentiu alguma diferença na sua esposa? Sim, bem positivo O que você percebeu de diferente? Mais calma Mais centrada nas coisas que ela vem fazendo Ah, ok Tá bom Então, aqui é na Pax Em Santana São Paulo, capital A terapia coletiva para emagrecimento E junto com o emagrecimento Eu trato também a ansiedade A autoestima E também faço regressão São quatro sessões A terceira sessão é uma regressão Para eliminar os traumas As mágoas E assim, toda a vida Fica muito mais fácil E mais tranquila Meu nome é Solante Eu sou oficial de justiça E eu estou fazendo um tratamento só E parece estar resolvendo Meu marido já viu bastante resultado No trânsito Que eu era terrível Melhorei bastante No meu trabalho Estou conseguindo encarar tudo muito tranquilo E água Porque eu não tomava Agora estou tomando bastante água Então Resolveu bastante Está ótimo Está melhorando bem Ok Quando você veio Solange Essa é a sua segunda sessão Você veio para a primeira sessão E falou que queria beber água E eu falei para você Vai acabar a sessão E você vai beber bastante água Você deu risada E falou Ah, isso eu quero ver O que aconteceu Quando acabou a sessão? É, realmente Eu tomei dois copos De água Que eu não tomaria por dia Então E não foi assim Não foi forçado Tomei por vontade mesmo Não tomava água mais à noite Leva uma garrafinha junto agora Leva uma garrafinha no carro também Isso melhora bastante E no trabalho Que você se sentia muito estressada Lá no fórum Que você é oficial de justiça Você senta agora no computador E fica calma Tranquila Tranquila Bastante diferença Muita diferença Tá bom Perceberam já Ok, obrigado